Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Os cuidados com fogos de artifício durante as festas juninas. Radares da Avenida Almirante Barroso funcionarão a partir de sexta-feira. Alimentos da quadra junina apresentam reajuste maior que a inflação. Em Altamira, entidades se organizam para campanhas de combate às drogas. E no quadro de economia, vamos falar sobre a importância dos investimentos na educação. Hoje é terça-feira, 9 de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. Estamos em pleno período da quadra junina. Momento em que as pessoas se reúnem para festejar. E nas festas não faltam fogos de artifícios. Contudo, é importante ter cuidado ao manusear estes artefatos. E o alerta vale principalmente a comerciante sobre como estocar e comprar esses produtos. É o que você acompanha na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje. Dona Renê quer fazer a vontade dos netos. Por isso, já garantiu as brincadeiras de São João. Veio a essa loja na cidade velha e comprou fogos de artifício. Os netos são pequenos, por isso, ela tomou alguns cuidados. Olha, comprei fogos para os meus netos, três. De seis anos para baixo a idade, né? Porque o pai tem medo de dar foguetinho para eles. Mas eu, como sou antiga, eu gosto de agradar meus netinhos. Aí eu levo aqui já um bocado. Os cuidados são muitos e devem ser levados a sério. Nas embalagens dos produtos vêm algumas orientações. Por isso, é importante ler com atenção antes de comprar ou usar. Os próprios comerciantes também orientam os clientes. Celso explica, por exemplo, como usar o foguete 12x1, um dos mais comprados. Na hora de você usar, se for o caso de usar com a base, você apoia a base, coloca a pistola, mas sempre virada para, não para a sua frente, mas para o outro lado. Para que se ela espirrar alguma coisa aqui, não vai espirrar em você. E o outro método é colocando as pistolas sempre. Se você coloca três pistolas, fica o mais restante de você. Colocando as duas viradas para você e a que você for soltar, você vira ao contrário, para que ela fique, se espirrar, se vir para lá e se cair, não venha pegar nas outras. São as duas maneiras mais certas de soltar a pistola. Para a gerente desta loja, que vende produtos pirotécnicos há mais de 50 anos, as orientações aos clientes são essenciais. Sim, sempre. Essa é a prioridade da loja na venda de fogos. Sempre explicando, por idade, de 5 até 8 anos, é uma classe de fogos. Acima desse, tem outra classe de fogos que as crianças podem soltar ou não. Sempre orientando para os pais ficarem junto com as crianças, porque criança junto de fogo é perigoso. Aqui nesta loja, todo o estoque está exposto. Isso porque, de acordo com a Lei 6.300 de 2000, é proibido o armazenamento de uma quantidade elevada de artefatos pirotécnicos por serem perigosos. Daí a importância da fiscalização do corpo de bombeiros e também dos cuidados dos próprios comerciantes. O corpo de bombeiros vem nos estabelecimentos uma vez por ano para fiscalizar se eles estão armazenando de maneira correta, se eles possuem a documentação correta também para a venda de fogos, principalmente aqui na área do comércio. Na verdade, não pode ter nenhum tipo de armazenamento aqui em grande quantidade, certo? E também fogos de tipo tiro com bitolas maior que 2 polegadas. E verifica também todas as leis que regem a situação da edificação, tipo extintores, saída de emergência, esse tipo de coisa. Não pode estar muito tempo arrastando fogo, não tem. Todo tempo se tem poeirinha, você tem que estar passando um pano úmido para ver, porque é pólvora, né? Solta. Então, todo tempo é assim, tem que ter esses cuidados. Aqui a turma que trabalha com a gente, os funcionários, todo tempo são bem treinados, todo tempo tem que saber o que é, tem que fazer mesmo. Nesse período de festejos juninos, todos esses produtos são muito procurados. Mas antes de qualquer coisa, é importante ler o rótulo e seguir algumas orientações. O adulto que for manusear os fogos normais, devem principalmente ler as instruções de uso no rótulo do produto. Devem comprar os produtos em lojas credenciadas, em lojas que realmente possuem as licenças dos órgãos fiscalizadores. Nunca comprar produto em camelô, você não sabe a origem desse produto. Nunca soltar próximo de hospitais, próximo de postos de gasolina, em locais que podem ocasionar um risco de incêndio, ou então risco de muitas pessoas, aglomeração de pessoas, digamos assim. Não soltar embaixo de árvores, não soltar embaixo de fios elétricos, enfim, uma série de cuidados, inclusive constam nos rótulos dos produtos. A Companhia de Saneamento do Pará iniciou um mutirão em Belém para reduzir a inadimplência dos consumidores na região metropolitana. E de acordo com a Cozampa, mais de 6 mil residências estão em débito com a conta de água. A ação começou nos bairros de São Brás, Canudos e Marco. A partir da próxima semana, segue para outros bairros da capital paraense. Para evitar transtornos, o cliente deve comparecer à central no mesmo dia em que foi notificado pelos técnicos da companhia para negociar a dívida. E agora vamos falar sobre saúde. Sem atingir a meta da campanha de vacinação, o estado do Acre prorrogou pela segunda vez o período de vacinação. A imunização será prorrogada até o dia 12 de junho. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde para o Acre é de 170 mil pessoas. No entanto, a cobertura vacinal mínima que o estado deve atingir é 80% disso, o que equivale a 136 mil. Porém, até a última sexta-feira, apenas 90 mil pessoas foram vacinadas, registrando 52% de cobertura vacinal. Apenas três municípios atingiram a meta. O Acre, segundo o Ministério da Saúde, é o pior estado com cobertura vacinal na região norte. Lembrando que o público-alvo da campanha é formado por crianças de seis meses a menores de cinco anos, pessoas com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde, povos indígenas, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, população carcerária e funcionários do sistema prisional. Também podem receber a vacina portadores de doenças crônicas não transmissíveis ou com outras condições clínicas especiais. E em Belém, continua até sexta-feira a campanha de vacinação contra a gripe. De acordo com o balanço parcial da SESMA, até esta segunda-feira, um total de 223.658 pessoas foram vacinadas, o que corresponde a 70% do público-alvo. A meta é vacinar pelo menos 80% do público prioritário. Para alcançar a meta, estão disponibilizadas, na capital paraense, 42 salas de vacina. A nossa dica de saúde de hoje é sobre a alergia alimentar. No período que corresponde ao ano de 1997 a 2007, houve um aumento no diagnóstico da alergia alimentar em 18% em pessoas com menos de 18 anos, principalmente na faixa etária de 0 a 5 anos. A prevalência de alergia alimentar em crianças é de 2 a 5%, em adultos de 1 a 2%. O diagnóstico errado está com uma prevalência de 20% nos Estados Unidos. E esse diagnóstico errado traz grandes prejuízos a esses indivíduos por conta da restrição de nutrientes importantes, principalmente na faixa etária pediátrica. A Agência Nacional de Saúde Suplementar promove, a partir de amanhã, uma ação para esclarecer a população sobre planos de saúde. A programação faz parte da segunda semana de orientações aos consumidores de planos de saúde. A programação será realizada pelo núcleo da ANS, em Belém, em um estande montado no primeiro andar do Shopping Pátio Belém. A ação também visa orientar a população sobre o papel da agência na regulamentação do setor, informar os direitos e deveres na contratação de planos de saúde, bem como fortalecer o escanar de relacionamento dos usuários com os planos de saúde. A Polícia Federal promove leilão de veículos em Belém. O público poderá dar lances em qualquer um dos 52 veículos. Os preços variam de R$ 300 a R$ 10.500. O leilão acontece amanhã com veículos oficiais de diversas marcas e modelos. Tamila Almeida tem mais informações. Marcos, os interessados pelos veículos podem conferi-los no pátio do Terminal Pesqueiro, que fica localizado na Avenida Arthur Bernardes, no horário de 8 às 17 horas. Ou por fotos no site da Polícia Federal, que é www.dpf.gov.br. Ao todo, 52 veículos serão leiloados nesta quarta-feira, às 9 horas da manhã, no Auditório Benedito Nunes, na Universidade Federal do Pará. Tamila Almeida, Paro Nazaré Notícias. E agora falando na Polícia Rodoviária Federal, no balanço sobre o feriado de Corpus Christi, apesar da redução nos registros de acidentes, houve um aumento no número de mortos nas estradas do Pará em relação ao ano passado. No período da operação, o percentual de redução no total de acidentes foi de 47% e de feridos de 14%. Já aumento do índice de mortes foi de mais de 100%. Os acidentes com mortes ocorreram nos dias 3 e 5 de junho, sendo dois na rodovia BR-316, um na BR-222 e um na BR-230. Velocidade incompatível com o trecho da via e falta de atenção foram as prováveis causas desses acidentes. E ainda sob trânsito, os radares de fiscalização ao longo da Avenida Almirante Barroso, aqui em Belém, passarão a funcionar oficialmente a partir das 6 horas da manhã da próxima sexta-feira, dia 12. Os radares estão localizados nas esquinas das Avenidas Tavares Bastos, Júlio César e Lomas Valentinas. Os equipamentos vão fiscalizar infrações, como excesso de velocidade parada sobre faixa de pedestre e o avanço de sinal. Os equipamentos foram instalados pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém desde o final do ano passado, mas só agora irão entrar em funcionamento. Segundo a CEMOB, os radares servem para dar maior segurança aos condutores e pedestres nesses pontos, que são considerados críticos no trânsito da Avenida Almirante Barroso, uma das mais movimentadas da capital paraense.